Manu Santini Muito triste, né, quando a gente ama alguém E não dá importância E é quanto férias que vai sofrer com essa pessoa Achei o amor, me amarei Feliz em mim, gritei A sua vez vai mirar A sua ação de mulher Agora eu sempre vou falar contra alguém Para os meus ex-amores Muito obrigada, viu? A sua ação de mulher 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 É um prazer estar aqui Mais uma vez